É isso aí galera, eu sou o PG, nós estamos aqui na Queda Livre, Boituba, dia de sol, torando, galera de bota lá, mas a gente não vai fazer, montou-se o clima, a gente vai poder parar aqui, vamos tacar lá no avião, e esse aqui é o maluco que vai comigo, trouxe a família, olha aí a família todinha, bem ajudada, Tó, olha aí o Tó, e aí, vai também? Não, não, bota a culpa no Tó, vem cuidar do Tó, pedi quem foi a ideia? É minha mesmo, é tua mesmo, e aí, realização de um sonho? Realização de um sonho, faz tempo que quer e hoje vai ser o primeiro de algum saldo, tomara que sim, lembra como é que faz a posição? Lembro, vamos deitar nesse carrinho aqui, deita de lá pra cá, opa Tó, Deixa eu só dar um cheirinho aqui, bota as duas mudas aqui, cabeça pra trás, quando eu bater no ombro, ele faz, perfeito meu irmão, ó, isso aí igual no simulador, vai ser um mega salt, é isso aí, segura no sofá que vai começar a nossa aventura. Tó, tó, tó! Tó, tó, tó! Tó, 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 tó! Tó, tó! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito bom! Vamos lá! Vamos lá! É muito louco. É muito louco! É, né? Muito louco. E o momento mais grande. Mais bem na hora onde está controlando paraquedas. Não tem, também, né? Não é muito maluco, né? Obrigado por ter vindo, meu irmão! Queda livre no peito! É isso aí, garoto!